Música O grande público conheceu a canção Disparada e se encantou com ela Lá no 2º Festival de Música de 1966 Ela foi defendida por Jair Rodrigues Que estava acompanhado pelo Trio Maraiá e pelo Trio Novo Em Disparada, Geraldo Vandré contou com a colaboração de Théo de Barros A letra cumprida contrariava a crença de que canções deveriam ser curtas E a interpretação dramática de Vandré Aborda a exploração das classes sociais pobres pelas mais ricas E a exploração das boiadas pelos boiadeiros Com um olhar mais atento à realidade do sertão Usando a maneira de se lidar com o gado como metáfora de se lidar com o gente A canção é uma moda de viola que, ao contar a vida de um boiadeiro que era rei O fez de uma forma nunca antes vista no cancioneiro brasileiro O Brasil vivia o início da época de ditadura no país E a letra denunciava a realidade das pessoas que viviam no sertão Que historicamente sofriam, como ainda sofrem, com a seca e a fome E carentes de políticas públicas por parte do governo A pauta dos assuntos de disparada era evitada pela imprensa E também pela sociedade tradicional brasileira Por isso a canção já inicia com o alerta de que Vandré irá revelar coisas do sertão que poderiam não agradar Já que muita gente acreditava nas versões oficiais das propagandas nacionalistas do governo da época Que falavam em avanço econômico E tentavam mostrar o regime militar como algo positivo Que ia fazer o país avançar como um todo Disparada denuncia que não era bem assim Dizendo que as pessoas estavam sendo tratadas da mesma maneira que a boiada Quando era conduzida por boiadeiros Cujo gado eles marcam, conduzem, engordam e matam Quando chega seu tempo de corte Aliás, aqui no canal MMPB nós já contamos histórias de muitas canções Daquela época defasta que o Brasil viveu Tá chegando agora no canal? Se inscreva aí Dê like nesse vídeo, assista os outros vídeos e dê like neles também E nos ajude a compartilhar o nosso material São gestos simples, fáceis de fazer, mas que nos ajudam muito A imigração das pessoas do sertão para cidades maiores em busca de melhores oportunidades Também é citada na canção disparada Também na figura do boiadeiro que era respeitado em sua terra Mas na cidade grande ele é tratado com certa indiferença Aqui a intenção era falar dos jovens das elites rurais que partiam para as grandes cidades A fim de estudar e sentir um choque cultural de vivenciar a realidade urbana Aqui havia também uma referência a João Goulart Presidente do Brasil entre 1961 e 1964 Ou seja, um período pré-golpe Mas que antes herdou as propriedades rurais do seu pai O que o tornou um homem bastante influente na região onde morava Ao entrar na vida política Jango teria planos para o país Mas que foram frustrados pelo golpe militar Geraldo Vandré disse que essa interpretação até é possível Mas nunca admitiu que era mesmo essa ideia Ele reforçou que a ideia era de que o despertar da consciência de um boiadeiro Representava o despertar da consciência da classe trabalhadora em geral Disparada caiu no gosto do público desde seu lançamento Jair Rodrigues consolidou sua popularidade na época E agradou o próprio Vandré Que admitiu ter receio de que sua irreverência descaracterizasse a sua canção Aliás, Vandré teria dito a Jair Abre aspas Cuidado com a minha música que é coisa séria Não vai fazer aquelas maluquices que você faz cantando samba Fecha aspas Jair se ofendeu E fez questão de dizer como se sentiu a Vandré Que depois teria se desculpado com ele De fato, Jair Rodrigues fez talvez a sua melhor apresentação da carreira Zusa Homem de Melo, que era técnico de som do Festival da Música Declarou que Abre aspas A plateia se surpreendeu quando Jair Rodrigues entrou para cantar Sua postura estava totalmente diferente do que era conhecido O público manteve-se em silêncio até o final E quando acabou O público rompeu em aplausos e gritos de já ganhou Fecha aspas No dia seguinte, Jair Rodrigues explicou à imprensa Por que ele sentia que era uma ótima ideia Que ele mesmo defendesse a canção do festival Abre aspas Meu pai morreu no lombo de um burro Ele era boiadeiro O velho Severiano Rodrigues de Oliveira E acho que disparada tem muita coisa a ver com ele Fecha aspas Apesar do sucesso da canção O júri tinha predileção por a banda de Chico Buarque Já abordada aqui no canal Conforme contamos lá naquele vídeo Chico soube do Burburinho que dizia que ele levaria o primeiro prêmio Mas por entender que disparada era melhor que a sua canção Comunicou ao diretor da TV Record que devolveria o prêmio diante do público Se a banda fosse escolhida a vencedora do festival O Burburinho era verdade E o diretor da emissora pediu ao júri que desse pelo menos um empate Entre a banda e disparada Houve discussão, mas no fim o empate foi concedido Disparada foi regravada algumas vezes Destacando-se entre elas a versão de Wilson Simonal É da cantora francesa Frida Bocara Batizada de Turu Nenhuma versão, porém, se tornou mais icônica Que a versão do próprio Geraldo Vandré Disparada Ouça as canções pelos links que estão na descrição do vídeo Prepare o seu coração Para as canções que eu vou contar Eu venho lá do sertão Eu venho lá do sertão Eu venho lá do sertão E posso não lhe agradar Ele disse mais de uma vez Eu vim com a mão volar E deixei um curado depois de mim Daqui a curadeza Na boiada já fui boi Mas um dia me montei Não por um motivo meu Ou de quem comigo houvesse Que qualquer querer tivesse Porém por necessidade Do dono de uma boiada Porque a vida não lhe location E se algum dia orguenta Eu venho lá do sertão Eu venho lá do encontro Eu venho lá do sertão Eu comeiro lá do tempo Demiado